Programa de hoje, o cara que manja tudo sobre relações internacionais. A Rússia mais uma vez apresenta seu peculiar teatro eleitoral. Mestre em política e cultura europeia, autor do livro Populismo e Negacionismo. Isso obviamente escala a guerra. O gente fina, Uriam Fansali. Uriam tá aqui com a gente, Uriam virou nosso expert em geopolítica. E você sabe que a nossa audiência não é mole não. Eu sei. A nossa audiência é muito chata, mas é a melhor audiência que nós temos no Brasil. É verdade. É uma audiência chata, mas é a melhor que existe. O programa é ruim, porém a audiência é maravilhosa. É o que importa. Isso é o que importa, mas é chata. Exigente. Xinga a gente. Xinga muito. Implica. Às vezes implica. Implica. É uma audiência implicante, mas é maravilhosa. Vamos começar a falar sobre a França? Pode ser, vamos lá. Então, deixa eu só tentar entender. O que o Macron fez? Porque lá são dois turnos, certo? Aqui também são dois turnos, mas lá são dois turnos para deputado também. No primeiro bumbo, no primeiro bumbo, o nosso querido Macron tomou uma lavada. Nossa. Aí o que ele fez no segundo bumbo? Ele tirou os candidatos dele, que é meio um centro. É meio um calcinho apertado. É um centro de calcinha. É meio, sabe essa turma meio que vai cá, senta aqui, que vai, não sabe o que quer. Ele senta no colo do vovô, mas ele não sabe se vai para a esquerda. Meia perna. Meia perna. Para jornalista. Meia perna. Ele é assim, o Macron. Aí o que acontece? A direita, que também não é mais aquela direita do velho, do pai. Por quê? Le Pen. Ele era um velho louco. Falava absurdo. A filha brigou com ele. Sim. A filha, a Marie Le Pen brigou com o velho, mandou o velho embora. Certo. E deu uma... Gourmetizada no discurso. Isso. Virou uma direita mais para o centro. Moderna. Né? Assim, virou mais tragável do que era com o velho antissemita. Isso. Isso acontecia, né? O velho, o velho, o velho, o velho era velho direita, direita extrema. Sim. Eu não sei também ficar usando isso. Agora tem ultra direita. Ele falava barbaridades. Não, o velho... Direita autoritária. Isso. Direita autoritária. Assim como tem esquerda autoritária, tem direita autoritária. Isso. Isso aí. Isso aí. Aí o que acontece? Ela começou a ganhar o eleitorado. O Macron ficou desesperado, chamou essa eleição nova, que todo mundo fala, vai dar o tiro no pé. No primeiro bumbo ele fez, ele tomou um nabo mesmo, ficou em terceiro lugar. E no segundo bumbo ele falou, opa, peraí, vou tirar meus candidatos. E a extrema esquerda entra. E aí o meio também foi... O meio sempre vai para a esquerda, né? Isso. Vira o meio, vira o bumbum. Na dúvida vai para a esquerda, pô. Na dúvida vai para a esquerdinha. E aí acabou a esquerda ganhando na França. O que será agora da França? Meu Deus. Isso é que a gente quer saber. Então, não dá para falar, vai ser uma coisa. Vamos falar das possibilidades. Lembrando, Macron, então, ele já vinha de uma derrota no próprio parlamento europeu, que é o motivo que leva ele a dissolver o parlamento. Isso. Então, ele faz as eleições nacionais na França. Primeiro turno, vitória do partido da Marine Le Pen. O que o Macron já esperava que acontecesse no primeiro turno? Que houvesse uma reunião, já de centro, com centro-esquerda e centro-direita. Isso não aconteceu no primeiro momento. Tanto é que todas as pesquisas que projetavam uma vitória, Ipsos, todas elas falavam partido da Marine Le Pen em primeiro lugar. Isso não aconteceu. Por quê? Porque os republicanos, que são partidos de uma direita mais moderada, centro-direita, não quiseram se juntar a ninguém. Do lado esquerdo, o que acontece? Num primeiro momento também. A esquerda toda se junta. Então, juntam os comunistas da extrema-esquerda, juntam os La France-Saint-Soumiss, que é também aí da extrema-esquerda, que é o dos partidos de esquerda, foi o mais votado, que ele reluta para classificar o Hamas como grupo terrorista. Ele quer taxar as pessoas ao ponto de que todos os empresários querem tirar o dinheiro do país, porque assusta, querem taxar grandes fortunas. Então, era esse partido. A canhota, a canhota. A canhota clássica. Só que aí você tem o quê? Os socialistas também, que são mais esquerda, mas é uma esquerda mais moderada, que apoia a Ucrânia contra a Rússia. E você tem junto a galera do Partido Verde também. Então... Então, mas isso aí é tudo partido fraco, né? Então... É tudo partido pequeno, sozinho, né? Mas é uma galera... É o Eimael. Sim. É o partido do Eimael. É tudo fraco, sim. Social-democrata europeu. É uma galera que, juntando, ficou em primeiro lugar nesse segundo turno, e que a maior parte, quem ficou em primeiro lugar desse bloco, foi o partido da esquerda autoritária, da extrema-esquerda, que é do partido do Jean-Luc Mélenchon. O Macron já falou que com esse cara ele não quer fazer nada. Então, qual que está sendo o desafio agora, o que vai acontecer? Ele está contando que vai haver uma união entre a galera dele, que ficou em segundo... Não, ele ficou em terceiro. Não, ele ficou em segundo. Terceiro lugar ficou da Marine Le Pen. Ah, ele ficou em segundo? É. O bloco dele ficou em segundo. No primeiro turno que ele ficou em terceiro. Isso. Então, ele está esperando que a galera dele vai se juntar com os moderados da esquerda, então vai excluir esse partido de extrema-esquerda, e que... Mas não tem maioria. Se conseguir juntar todo mundo que ele... Que poderia juntar... Mas não vai ficar que nem na Espanha. Se organizar direitinho todo o governo. Não vai ficar que nem na Espanha. A Espanha também não... Existe essa possibilidade, tá? De dar certo. Não tem mais governo na Espanha. Não. Não tem governo, cara. Porque lá eles precisam da maioria. Para fazer o governo, eles precisam da maioria. Mas eu tenho uma pergunta que... Quando a gente estava falando antes de Barcelona, aí os caras falam assim, não, tem muito imigrante aqui, tá muito turista... Tá caótico, tá caro. Tá caótico, tá caro, não sei o que lá, quer ir embora. Isso, para mim, é uma política talvez parecida de... Com até a do Trump. Assim, ah, vamos proteger os nossos mercados. Só que quem está defendendo isso, de um lado é a direita e do outro é a esquerda. Então, assim, basicamente as pautas são iguais. Eu entendi tudo errado. É populismo. Isso é populismo. Se você puder explicar, porque para mim, assim... O populismo é parecido. O populismo é uma pauta. Ou você quer abrir o país para todos e todos sejam bem-vindos. O populismo é igual para os dois lados. Não tem essa... Nesse partido de esquerda autoritária na França, eles são um pouco mais abertos em relação à imigração. À direita, não. Inclusive, tinha algumas propostas de que pessoas que têm duas nacionalidades não poderiam assumir certos cargos públicos. E aí, isso remete um pouco àquela identidade do partido na época do Holocausto. Porque quando estava lá os judeus sendo massacrados pelos nazistas de uma forma muito covarde, o que acontecia? Você basicamente dividia a sociedade em dois grupos. Humanos e sub-humanos, de acordo com essas pessoas. Quando você pega e fala assim, olha, francês que tem sangue francês vai ter certos direitos. E franceses que não têm sangue francês, mas que nascem aqui, vão ter outros direitos. É uma forma de você trazer um nativismo identitário para o país que remetia àquilo que era das raízes do partido. Mas, de fato, esse movimento à direita, ele é, não só na Europa, mas nos Estados Unidos também, ele é bem mais fechado em relação à imigração. Mas é porque acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro da França. É uma dívida que é a lenda que eu aceito. O problema da França é que a França teve muita colônia. E se você nascesse numa colônia, você era francês, igual o... Igual o Macron, você nasceu lá na colônia. Na Gélia. Isso, você é francês igual. E você tinha direito a morar lá e ter os mesmos benefícios que o francês. Como acabou o dinheiro dos caras, agora você fala, opa, peraí, pô. Agora vem lá, você vem lá da, sei lá, da costa do Marfim. Ali da... Você quer, agora você quer o meu benefício, eu que tô aqui trabalhando, eu que pago imposto. Peraí, meu garotinho, não é bem assim, não. É a mesma discussão dos Estados Unidos, né? Mas, ó, esse negócio... Sei, mas esse é o problema do mundo, cara. Esse negócio do benefício, quando a gente para para analisar de uma forma mais próxima, o que acontece? Reino Unido, por exemplo, os trabalhistas ganharam lá agora. Um dos discursos que eles tinham lá era de que os imigrantes iam até o país para usar os serviços deles. Então, a saúde, o serviço de moradia. Só que, o que acontece? Os imigrantes, em maior parte, são pessoas mais jovens, que tendem a ficar menos doentes, por exemplo. Então, se você olhar para os números, qual que era a conclusão? De que essas pessoas trabalhando, pagando imposto, ajudavam a financiar o sistema de saúde das pessoas de lá, que ficavam mais velhas. Então, a chance de você ser atendido no hospital por alguém que nasceu em outro país, um médico que veio de outro país, era maior do que ter um imigrante pegando o seu lugar na fila. Mas não é um termo high skilled, que é altamente qualificado, que eles pegam imigrantes que trabalham... Você tem essas duas modalidades. Na Alemanha está acontecendo isso. Nos Estados Unidos, tem isso. O cara fala, ó, a população está velha aqui, não tem quem trabalhe. O que acontece nos Estados Unidos com as universidades em Stanford? Aqui no Brasil. Os caras pegam os indianos. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente não tem esse problema. Aqui a turma está indo embora. Isso. Então, aqui no Brasil, quem é bom está puxando o carro. Mas salve-se quem puder, a nossa política. Isso, a nossa política é salve-se quem puder. Lá eles têm o problema... O último apaga-luz. De imigração, é muita gente querendo entrar no país, muita gente querendo... E aí a Alemanha quer tirar até o imposto desses imigrantes para eles trabalharem lá. E aí é uma treta, porque a esquerda está falando, não, você vai pagar, os caras vão pagar menos e a gente que mora aqui vai pagar mais. É isso. Né? É isso. Não, mas a Espanha, eu te perguntei da Espanha, da esquerda sendo protecionista. A esquerda na Espanha, é que a extrema esquerda na Espanha, ela é um grupo bem menor, né? No caso é o... É o pessoal da Arminha. O Podemos. O Podemos é outro... Não tem nada a ver com o Podemos no Brasil. É o Podemos da Espanha. Eles são um grupo menor. Os... Aquelas... Aqueles vídeos lá do pessoal jogando arminha de água nas pessoas, aquilo eu acho que tem mais a ver... Aquilo é cataluíno. Com turismo excessivo, porque Airbnbs, esse tipo de coisa, deixa o aluguel muito mais caro para a população local do que para, de fato, imigrantes que vão morar. Então, eu acho que isso é mais um protesto para turistas do que para imigrantes, de fato. Vamos voltar à França. O que vai acontecer? Deve haver uma movimentação nos próximos dias para que os partidos formem um bloco ou não, para ter uma maioria e aí o Macron indicar um primeiro-ministro. Um primeiro-ministro que deve ser desse bloco de esquerda, mas que o Macron já falou que não quer o cara da esquerda radical, que é o Melanchon. E se eles falharem em fazer isso, aí pode ser que, em última instância, haja uma indicação de um governo técnico, que iria governar durante um ano para aprovar aquilo que fosse mais essencial até junho do ano que vem, quando poderia haver uma nova dissolução do parlamento para ter novas eleições. Mas, Uriã, geralmente, quando a gente, pouco que a gente sabe aqui da França, que está com problema financeiro, que tem a previdência e tal, geralmente é um governo mais liberal para acertar a economia. Por que você acha que escolheram, como você mesmo disse, essa turma aí da extrema esquerda? Porque ele tirou os caras. Ele armou essa... Não, mas a França... Ele foi esperto. Ele foi esperto. Eu não acho que ele foi esperto. Eu acho que ele deu um tiro no pé. Porque ele não tem apoio do Melanchon. Ele tinha 250 deputados na Assembleia Nacional, que é o parlamento francês. Ele perdeu 100. Ele perdeu o primeiro-ministro dele. Então, assim, ele apenas não conseguiu ser maioria. Mas eu acho que ele sai mais fraco. Ele sai com a chance agora de não conseguir... Ele vai ter que negociar. Vai ter que negociar. Sai com a chance de travar, de não conseguir aprovar nada. E pior, pior, porque se o que ele queria era frear o partido da Marine Le Pen, eles estão numa posição maravilhosa agora. Porque eles não vão pegar a Assembleia Nacional com o primeiro-ministro. Então, vão ter um governo onde centro e esquerda não vão conseguir se entender para governar. Vão continuar até 2027 apontando para todo mundo, mostrar que eles fariam muito melhor. E, enquanto o Jordan Bardellat, que seria o primeiro-ministro deles, vai ficar lá liderando o terceiro maior bloco do parlamento europeu. Então, quem está mais confortável agora na França é o partido da direita radical. Entendi. O Uriam, você não acha que... Eu estava pensando... Você pode ver, a gente fica muito nesse negócio de direita e esquerda, direita e esquerda. Está muito na moda esse negócio de ficar discutindo direita e esquerda. Mas eu acho que quem está ganhando eleição é quem é contra quem está no governo. É antissistema, posição. É antissistema, é tudo antissistema. Quando está ruim... Você pode ver, na Inglaterra, ganhou a esquerda. Ganhou o Partido Trabalhista. 14 anos que eram os moderados que estavam lá, né? A gente estava há muito tempo lá. Ganhou o Partido Trabalhista. Onde você vê, está ganhando a oposição, o antissistema. A situação não está boa. E o Jardim é um grande filósofo. Não sei se você conhece, você que tem muito conhecimento, que fala o seguinte. Para tempos estranhos, homens esquisitos. É verdade. Para tempos estranhos, nós precisamos de homens esquisitos. A mãe do fuzil falou isso. Vamos falar um pouquinho de Donald Trump. Certo. Estados Unidos. Não homens. Estados Unidos. Donald Trump. Break, Dedê? Na hora que chato, hein? Então, nós vamos fazer um break agora. O Urian está aqui com a gente. O Instagram dele é Urian Fancelli. Ele está aqui conversando com a gente. Vai lá. Faz o break para a rede de rádio. Muito bem. E aí, o Trump? Nós continuamos nas plataformas. Na rede de TV, no YouTube. O que em relação ao Trump? Ganha ou não ganha? Ganha ou não ganha? Do jeito que está, ele está seis pontos na frente do Joe Biden. Então, eu acredito, pelo menos, que se os democratas não forem rápidos em substituir o Joe Biden, que não tem conseguido entregar aquilo que ele prometia. O que ele não está entregando? O desempenho. Ele precisa se mexer. Ele não consegue terminar uma frase. Aí vai lá o debate de 90 minutos. Toma um cacete. Exato. Um desastre. E aí, o que querem fazer depois? Uma entrevista de 22 minutos gravada, ele sentado. Então, assim, não consegue recuperar. Eu consigo. Agora, para falar assim, ele foi bem em alguma coisa, onde que eu posso falar que ele foi bem? Talvez nesse discurso que ele fez agora na cúpula da OTAN, que está acontecendo. Mas, de novo, foi um discurso lido. Mas ele está, ele está, não está legal. Ele mandou 2020. Mas tem um prazo, né? Qual é o prazo para trocar com o cuidado? O prazo para trocar candidatura é em agosto na convenção do Partido Democrata em Chicago. Está chegando. Mas quais são os possíveis nomes dos democratas? Que a gente tem lá a Gretchen, Michigan, que é a história lá da pandemia. E tem o outro que é muito progressista, que é da Califórnia. Que não foi bem também a Califórnia. A gente sabe como foram as políticas públicas lá. A Camala, né? A Camala também. É o nome que, entre a alta cúpula, é o que tem sido mais cotado. Mas, a vice, porque apesar de ter sido apagadinha, tudo aquilo, teria vantagem. Primeiro, se ela consegue o apoio do Biden já, já projeta alguma coisa de continuidade. Mas ela é ruim, hein? Não ficaria como se ele tivesse sido backstabbing. Apunhalado pelas costas, traído. E ela também teria o acesso ao fundo, as doações que ele já arrecadou. Então, nesse aspecto, seria uma vantagem. Mas, é um país que tem ali um eleitorado que não sei se conseguiria também aceitá-la como uma possível candidata. Mas você acha que troca? Eles trocam o candidato? Ele não quer largar o uso, Biden. Eu acho que largar o uso, ele não quer. Inclusive, uma crítica ao Donald Trump é de que ele se coloca lá como o único salvador da pátria, aquela história inteira. O Biden tem feito a mesma coisa. Ele tem feito a mesma coisa porque ele vem com o discurso de que, ó, eu fico nem se for pra perder pro Donald Trump. Basicamente, ele tá agindo igual aquele que ele combate. Não quer largar o osso. Agora, vou falar uma coisa pra você, hein? Também, Estados Unidos tá duro votar ali, hein? Poxa. Votar nesses dois ali é difícil, hein? O laranjão ou o vovozinho. Laranjão ou o vovozinho, hein? Você escolhe. O respeito tá demais. Já teve o Franklin Roosevelt, já teve grandes presidentes, né? Abraham Lincoln. Eu acho. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. O cara que já teve esses presidentes ter que escolher aí, ó, difícil também, hein? Não é? Muito difícil. E aqui as pessoas tendem a pegar até colocar se um é direito ou esquerda, um é Lula, outro é Bolsonaro. Mas é uma comparação que não faz muito sentido. Não faz sentido. Até quando a gente aqui que defende, pelo menos aqui nessa sala, pelo menos um liberalismo econômico. É, o Trump não é um, ele é protecionista, então quando ele foi presidente, o que que ele fez? Aumentou as tarifas do alumínio, tarifas pra importação de produtos agrícolas de outros lugares também. Então não seria sequer benéfico pro Brasil se o Trump fosse presidente também. Sim, ele é protecionista. Ele é protecionista. E tem uma coisa polêmica que é uma promessa dele de acabar com a guerra da Rússia e da Ucrânia. O que de fato você acha que ele pode fazer? A maior preocupação da OTAN nesse momento, que tem 32 líderes do mundo reunidos em Washington, mais Ucrânia, é a voto do Donald Trump. Porque ele já falou que encorajaria a Rússia a atacar aqueles países que não investirem o mínimo de 2%. Falou que já ameaçou tirar os Estados Unidos da OTAN quando era presidente. Porque a OTAN, a OTAN é Estados Unidos. A OTAN é Estados Unidos. Na Noruega. É lá que tá o esquema. É na Noruega. É o que se... Dá pra gente falar que a OTAN, no governo Biden, foi algo positivo. Porque conseguiu colocar mais dois membros, algo que fazia um tempo já que tava estagnado, ainda mais dois membros que eram historicamente neutros, Suécia e Finlândia, que vem já fazendo uma diferença, até mesmo porque são países que têm experiência com guerra em clima polar, que pra você numa guerra contra a Rússia é completamente relevante. E 23 dos 32 países atingiram um mínimo de 2% de defesa em segurança e investimento militar. Então isso é algo que ele conseguiu fazer. Então crédito pra ele nesse aspecto só. Boa, Uriam. Bom, vamos agradecer a presença do nosso querido Uriam aqui. Ficha é bom, hein? Deu uma aula. É. É sempre uma aula. Cara, é. Mas a audiência, você sabe como é, né? Ah, eles... Tudo bem, tudo bem. É. Mas ele trabalha com guerras. Ele sabe se portar quando ele tá na trincheira com paz. Mas a nossa audiência é a melhor audiência que existe... Do mundo, eu diria. No Brasil. Não, do mundo. Do mundo? Acho que sim. O mundo é um pouquinho grande. Ó, estão falando... O Vanderlã, tá falando... O Vanderlã... O Vanderlã... O Vanderlã... O Vanderlã... O Vanderlã... O Vanderlã... Não é Vanderlei, é Vanderlã... O Vanderlã... O Vanderlã... Você acha que um cara que tem um galão de audiência... Uma audiência... O cara que chama Vanderlã... Usa um polo... O Zlã... Olá, tudo bem? Meu nome é Vanderlã... Passa talco... O Vanderlã... Tá falando... Não sei, meu nome é Uriã... Não sei que moral que eu tenho pra falar... Uriã o quê? Uriã o quê? É índio? É nome índio? Parece índio? Parece, mas eu coloco no Google... Dá que é um hebraico abrasileirado... Que é de Uriá... Que era com H e colocaram um Tio no A... Pai dele é o Djavan... O menino que é do Rio... Os caras torcem muito pelo Trump aqui... Então... O Trump, ele é a proteção nisso... Mas ajudou um pouquinho o Brasil... Quando ele brigou com a China, né? Porque deu espaço... Aí a China começou a comprar mais soja no Brasil... O Trump... O Trump... Aqui no Brasil, eles gostam do Trump por causa do Bolsonaro... A turma do Bolsonaro... Mas tem um alinhamento, né? Do quê? Do Trump... Você fala que não... Mas teve... O Trump recebeu o Bolsonaro... O Trump... Se peca ele... Pegou a camisa... Pegou a camisa... Mas de concreto... Eu quero saber de dinheiro chegar no Brasil... Ah, ainda não tem outra coisa... Que é o que importa... Se a gente fala que é patriota... Tem que ser então Brasil acima de todos... Inclusive de ideologia lá de fora... Se você for ver bem... O Trump... Ele prejudicou o alumínio aqui... Que ele aumentou... Ele aumentou as tarifas lá... O Brasil exportava bastante alumínio para os Estados Unidos... Ele aumentou a tarifa lá... Para ferrar a China... Acabou ferrando a gente também... Mas não foi bom no final... A gente negociou com a China também... Foi o que o Paulo Guedes falou... Vamos dançar com os chineses... Não, eu sei que a nossa situação é ruim... É... A nossa situação é pior de todas... Mas... Bom... É dinheiro... Acabou... É dinheiro... É dinheiro... É dinheiro... Nós queremos... Agora o nosso objetivo é o dólar baixo... Para poder viajar em julho... Em agosto pode aumentar de novo... Em janeiro... Em janeiro também... Muito bem... Vamos agora... Agradecer... O Uriã está aqui nas redes sociais... Ele está sempre participando do Pânico aqui... Uriã Fancelli... Para você seguir aqui nas redes... Obrigado Uriã... Show de bola... E aí...